Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do T-Online. Meu nome é Jéssica, sou representante da Adesampa. Estamos aqui hoje com a Renata, representante do Empreendiaí, gestora do T-Heliópolis, com o Ildo, Afroperifa. Daqui a pouco eles vão falar um pouquinho sobre afroempreendedorismo e economia criativa. Porém, antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a Adesampa, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. O TEIA é um dos programas da Adesampa. É um programa de co-workings públicos municipais. Nós estamos aí com nove unidades pela cidade de São Paulo, dentre elas o T-Heliópolis, na Zona Sul. Todas as atividades ainda estão no módulo online, então se você tem interesse, é só continuar aqui na página do Facebook da Adesampa, que diariamente tem programação do TEIA online. Bom, só um recado importante sobre o TEIA. A Adesampa está com três editais abertos para a seleção de gestoras de três novos espaços. Então, no TEIA Vila Curuçá, no TEIA Perus e no TEIA Cachoeirinha. Então, se você tem interesse, a gente vai deixar aqui o link para a página da Adesampa, onde se encontram os editais. Bom, e um último recado. A Adesampa continua fazendo atendimento remoto ao MEI. Então, se você é MEI e precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, a gente também vai deixar aqui nos comentários da live os contatos de telefone e e-mail para você falar com os atendentes da Adesampa. Bom, Renata, Will, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que o pessoal aproveite bastante aí todo o conhecimento de vocês. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, legal. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Dá boas-vindas aqui com o pessoal que já está chegando. Sejam bem-vindos aí, galera, para a gente iniciar esse bate-papo aqui, bacana. Eu sou Renata Bacelos, sou gestora do TEIA Heliópolis, sou empreendedora social, sou fundadora do Lab Atelier. E hoje eu estou no time do Empreendiaí, que é a entidade gestora do TEIA Heliópolis, né? A Empreendiaí é uma escola de negócio da periferia para a periferia, né? Que capacita empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas. E tem uma metodologia própria a fim de que esses empreendedores possam criar os seus negócios e ter autonomia financeira. E nós estamos aí nessa parceria com o programa TEIA, né? O TEIA são espaços compartilhados de trabalho, são co-works públicos, né? Na cidade de São Paulo. E que a gente tem aí uma infraestrutura bem bacana para atender esses empreendedores, né? Para que a gente possa receber e eles, junto com a gente, gerir aí suas empresas e seus projetos, né? Então, a Jéssica apontou isso bem legal aí, esse espaço. Nós estamos com sete espaços na cidade de São Paulo, né? Tem o Cidade Tiradente, Santa Mara, Heliópolis e Butantan com a gestão do Empreendiaí. Nós temos o TEIA Taipas, com a gestão do Eco Cultural. O TEIA Centro, o Ciedes faz a gestão. O Jardim Edith e Pereiros é a nova TC. E Itaquera, agora, que está inaugurando o seu espaço, muito bacana, com a gestão do Imperifa, né? Então, quer dizer que a gente está com uma rede bem bacana aí, desses co-works públicos, né? Para ofertar aí a formação, capacitação para esses empreendedores. E trabalhando aí de forma híbrida, né? Com atendimento, tem link de agendamento, cada TEIA tem o seu link de agendamento. Nem todos ainda estão abertos por conta da pandemia, mas o TEIA Heliópolis está com atendimento restrito. Então, quem tiver oportunidade e quiser conhecer, vocês vão ser muito bem-vindos no nosso espaço físico, né? E aqui, no virtual, a gente está tocando o barco aqui, semanalmente, com as nossas lives. E hoje a gente vai trazer aqui um bate-papo super bacana sobre o universo da economia criativa, da moda, os desafios da cadeia teixo, né? E o enfrentamento na pandemia do Covid-19, né? Então, a nossa live de hoje é com o William André. Bem-vindo, William. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, o convite. Estou muito honrado em fazer parte desse bate-papo. Vamos lá. Muito legal. O tema da nossa live hoje é falar sobre o afroempreendedorismo e a economia criativa na pandemia do Covid-19, né? Então, vocês estão convidados a interagir, a mandar suas perguntas. Eu peço para vocês, quem está nos assistindo, para compartilhar a nossa live pelo Facebook da AD Sampa. É muito importante esse compartilhamento, que a gente consegue atingir mais pessoas, né? Lembrando que a gente tem live a semana inteira aqui pelo Facebook da AD Sampa. A gente está retornando, porque nós estávamos no período eleitoral e a página foi suspensa, e agora a gente está retomando aí as atividades por essa plataforma, né? Então, essa é a primeira live de muitas aí desse retorno. Então, peço a colaboração de vocês aí no compartilhamento. Então, vou falar um pouquinho de você, William, antes de partir para a nossa primeira pergunta. O William é formado em design, pós-graduado em planejamento urbano pela Unifesp, é afroempreendedor com a Afroperifa, uma marca de moda afro-urbana da periferia, que trabalha as identidades negras, a fim de promover uma autoestima e empoderamento ao público preto e periférico, através da moda. É isso, William? Nos conta um pouquinho sobre você e a criação da marca. Certo, vamos lá. Sou o William, mais conhecido como o Will, tenho 24 anos de idade, eu sou pós-graduado em planejamento urbano pela Unifesp, como você já falou. E a criação da Afroperifa, ela parte da vontade, depois de muito estudo, de muitas pesquisas, da vontade de uma pessoa querer ter e ver representado dentro do mercado da moda. Então, a Afroperifa surge a partir do momento que eu vi que ainda estava faltando algo dentro do mercado da moda, no qual eu não conseguia ver e também aqueles que estavam ao meu lado não conseguiam. Em 2016, sou morador aqui de Perus, dona noroeste da cidade de São Paulo. Em 2016, eu decidi idealizar um coletivo chamado Afronto Empoderes, onde nós analisávamos os pretos aqui de Perus, nos reuniam e fazia desfiles de moda mostrando nossos corpos e também mostrando que as periferias de São Paulo também produziam moda e com isso a gente conseguia construir a nossa autoestima, a nossa identidade. Então, foi um passo muito importante. Dentro desse coletivo, a gente discutia principalmente a questão da nossa estética, das nossas características negras. Então, era um bate-papo também e com isso foi fundalizando um coletivo. E em 2017, eu vi que mesmo com o coletivo eu ainda não estava contente, eu não estava conseguindo enxergar o nosso público dentro desse mercado da moda. Então, foi aí que surge a ideia de que nasce a afroperifa para trazer essa representatividade negra dentro do mercado da moda, mostrando que o preto também consome e consumimos muito. Se a gente ver números, a gente move bilhões por ano. E por que não a gente não girar essa economia entre os nossos, a partir de uma marca, a partir de outros empreendimentos? Legal, legal. Então, a marca tem quatro anos, né? Desde 2016, agora a gente tem 2020. E antes de trabalhar com, de fazer toda essa construção da afroperifa, você já trabalhava com moda? Você já tinha esse olhar para o mercado têxtil? Então, foi bem de repente, né? Inclusive, dificuldades até hoje em compreender o mercado, porque eu sou formado em design de interiores, então, eu compreendia bem essa questão da arquitetura de interiores, e aí eu tive a oportunidade de ter uma optativa, uma aula optativa por moda, e foi aí que eu me apaixonei, achei bem bacana. Porém, eu via tudo muito eurocêntrico, então, eu não conseguia ver as nossas raízes e enxergar as nossas raízes lá. Então, foi a partir disso que eu comecei a pesquisar e um pouco mais a fundo e ver que existiam pessoas que estavam produzindo moda, né? Que existiam outras pessoas que estavam produzindo moda preta, a moda afro. Então, foi um... Essas pessoas me trouxeram muitas inspirações para que hoje eu estivesse aqui empreendendo com essa marca. Ah, bacana, bacana. O legal é que a gente, com essa oportunidade aqui online, a gente está batendo esse papo e descobrindo a história de cada empreendedor, né? E é comum a gente ter essas histórias aí bem parecidas da descoberta de ser empreendedor, né? Tipo assim, um cenário, um nicho que você nem imaginaria, né? E aí você acaba se descobrindo empreendedor e fazendo sentido. Tudo faz sentido, né? A partir do momento dessa descoberta. Isso é o bacana também do empreendedorismo. A gente sabe que a gente tem aí uma questão muito grave que é a questão de trabalho e renda, né? A gente está com um grande número de desemprego e aí a gente tem os empreendedores por necessidade, né? Mas o legal é que dentro, mesmo desse cenário que não é tão positivo, a gente tem pessoas que talvez estão realizando sonhos que elas nunca tinham imaginado, né? De fazer essa costura, essas possibilidades, né? De ter um olhar para o seu negócio, né? Mesmo diante desse cenário, aí a gente consegue ter essas péluras, né? Isso é muito bacana no empreendedorismo e no recorte do afroempreendedorismo, né? Falando um pouco do afroempreendedorismo, eu gostaria que você definisse para a gente aqui esse ecossistema com a sua experiência no mundo da moda. Como você entende o ecossistema do afroempreendedorismo nesse cenário? Então, Renata, é bem aquilo que você disse mesmo, né? Muitas pessoas, assim, não imaginam que conseguiriam, né? Empreender. E assim como todos, né? Que começam assim de baixo, sem nenhuma noção. Eu não tinha noção do que era essa palavra. Empreender. Ah, todo mundo está falando empreender, empreender. O que é isso, né? E também depois, né? Fiquei mais surpreso ainda em descobrir o que era o afroempreendedorismo. Como isso era definido, o que era. Então, quando eu fui mais a fundo, né? Na pesquisa. E com isso, acho que essa questão do empreendedorismo eu sempre falo, né? Tive uma ajuda muito importante do empreende aí. Então, foi um curso que me deu esse norte porque eu estava realmente perdido. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu vi a marca, ela estava crescendo, mas eu falava, meu, e agora? Para onde eu vou? Então, o empreende aí me ajudou bastante, né? O querido Pardal, a Tati, na época também. Muito bacana. Então, foi bem, assim, foi bem difícil, né? Antes do curso. Então, quando eu entrei no curso eu comecei a falar, uau, isso é empreendedorismo. Nossa, que bacana. E ver também, depois, fazer esse recorte para o afroempreendedorismo. Entender que eu era um afroempreendedor e o quanto isso significava, foi mais importante ainda. Então, eu entendo o ecossistema do afroempreendedorismo, como as pessoas pretas, que empreendem com a nossa cultura, com a estética afro-brasileira. São pessoas, muito delas, a maioria delas são pessoas da periferia de São Paulo, das favelas de São Paulo, e a maioria delas também empreende por conta também da necessidade de sobreviver e também consegue enxergar que o seu negócio não é apenas compra e venda. Ele tem muito mais além que isso. Ele carrega uma cultura, ele carrega uma política, ele carrega uma história. Então, depois que eu soube desse recorte de ser afroempreendedor e o quanto isso era importante, eu comecei a falar que a afroperífera não era só uma marca. A afroperífera era o ideal. Porque não era só comprar uma peça. Você comprar uma peça e a partir dela você vê que é possível a gente construir a nossa autoestima, a gente construir o nosso empoderamento e também é possível a gente construir essa questão da nossa geração de renda, de nós para nós. Então, depois que eu entendi essa questão do afroempreendedorismo, quanto isso significava, eu acho que me deu um rumo ainda mais para seguir nisso. Muito bacana, muito bacana. E o legal é essa construção que a gente às vezes até perde de vista. Vou falar um pouquinho de como eu cheguei até você. Foi em 2019, eu estava concluindo o meu curso do SENAI na área textil, eu sou técnica textil, e aí a ideia era fazer construção, estudos de fibras, de tecido, mas pensando nessa questão urbana, nessa questão de São Paulo, esse olhar para a periferia, de como que essas produções estavam se dando. Dentro da minha pesquisa, eu encontrei você enquanto referência no mundo da moda. E é muito louco o mundo da moda, porque é um mundo elitista, a gente, são pouquíssimos designers, estilistas, pesquisadores, mesmo os técnicos textil, técnicos de vestuário, é um mundo muito ainda elitista mesmo. Existe uma grande lacuna entre a periferia e o que a gente chamaria de ideias de moda, fomento, um olhar para isso. quando a gente foi até o seu ateliê e dentro da produção, como é rico, como é ver você produzindo sem precisar sair do seu território e tendo um olhar para o seu território, porque daí você descobre o mundo da moda, de possibilidades, que quem está ditando a regra da moda não vê e não vai ver, porque não vive ali. o interessante é que o apontamento da moda sempre faz um olhar para fora do Brasil e quando você chega lá fora do Brasil estudando moda, eles estão olhando para a gente enquanto referência, porque é um povo alegre, as nossas belezas, e aí a gente tem essa gama de produtores, produtores negros, produtores periféricos, fomentando isso e não só mais consumindo, fomentando a produção. É isso que foi a virada de chave, né? Nós não queremos mais só consumir, nós queremos produzir, e essa produção está vinculada a vários outros fatores, né? Principalmente fomentar a periferia, né? Isso que é o brilho no olho do afroperifa e de outros empreendedores no ramo têxtil, né? Isso é muito bacana, viu, William? Desde já eu quero te agradecer essa oportunidade aí de ser referência, né? Uma referência jovem, uma referência periférica, uma referência negra. É isso que eu acho que a nossa população precisa para enfrentar, porque é uma moda também que enfrenta o racismo estrutural, né? E a gente não tem, e a gente não fica preso à história de como a gente foi escravizado. Isso é importante relatar, mas a gente está na história que nós queremos é outra coisa, a gente quer produzir, quer ganhar dinheiro, né? A gente não quer mais viver a margem da sociedade. Então, essas possibilidades são muito bacanas. Sim, Renata, é muito bacana você falar isso, né? Veio, assim, uma lembrança muito bacana, foi bem legal, eu lembro da sua visita, né? Foi muito bacana, foi no meu antigo espaço, né? Eu fechei aquele espaço, eu estou para inaugurar um novo espaço, depois de um momento pós-pandêmico. E é muito bacana, né? Como a gente se conecta, né? A gente se conheceu em 2019, hoje estamos aqui numa live, né? Falando sobre esse ecossistema. e essa questão que você falou é o ponto-chave, né? Que eu acredito na Afroperifa, é que a gente produzir de nós para nós, né? Da gente centralizar nossas produções dentro mesmo da nossa quebrada, dentro do nosso território, isso é muito importante, porque a gente consegue aderir outros profissionais, a gente consegue fazer essa questão da economia criativa, esse giro econômico, né? Por exemplo, quando você veio aqui no ano passado, meu, você tem que ver como mudou, porque naquela época o meu processo de trabalho era sublimação, eu fazia processos de estampas a partir do tecido poliéster. Eu acreditando e correndo atrás, eu consegui fechar uma parceria com a dona Dalva, que é a Dalva Modas, uma mulher negra, nordestina, que costura super bem, fizemos uma grande parceria e a partir daí ela começou a produzir tudo da Afroperifa, né? Então, é acreditar nessas potencialidades dentro do nosso bairro e se juntar, né? Pra gente conseguir potencializar ainda mais. Isso é muito importante. Então, a partir dela, a gente conseguiu construir muitas outras coleções que eu nunca imaginaria construir, porque eu vi a Afroperifa no meu modo de produção, eu gostava, achava bacana, mas eu também olhava outros afroempreendedores e falava, uau, que incrível, eles fazem vestidos, eles fazem conjunto. Hoje, também estou fazendo isso. Então, é um passo, assim, que eu não imaginava construir, mas que a gente está construindo com muita positividade. Bacana, bacana esse crescimento, né? Essa expansão que a gente vai conhecendo mais o produto, né? O nicho de mercado que a gente está atuando, os desafios a serem enfrentados, né? E aí, a gente vai possibilitando caminhos mais passos largos, né? Agora, agora você me deixou instigada a conhecer o novo espaço. Depois que tudo isso passar, vai ser uma boa oportunidade de fazer uma nova visita, né? Will, falando do afroempreendedorismo, a gente veio fazendo essa fala aí no último mês de novembro, pontuando, né? Isso é muito importante, a gente trazer esse recorte. Eu acho que é uma responsabilidade de todos. E eu acredito que aqui, pelo Teia Heliópolis, pelo Empreende Aí, e a Desampa, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Para a solução desses problemas, né? Que é um problema de todos. E falando do afroempreendedorismo, nós estamos falando também de territórios periféricos, né? A partir desse lugar, como é entender o processo de empreender, inovar e gerar riqueza? Uma pergunta muito, muito importante. De TCC, né? Eu acho que, primeiramente, penso que a gente deve definir, né? O que é esse espaço? Uma vez que a gente coloca a periferia e a gente entende que é um local distante do centro, e também que a gente pode fazer um recorte com periferia e favela, entender que favela é um lugar desprovido, né? De desenvolvimento e presente de muita desigualdade social, econômica e todas, que a gente pode, racial e tudo mais, a gente consegue compreender esse espaço. né? O que é esse espaço? Então, vamos linkar esse periferia e favela, que a gente pode falar que é um lugar distante do centro e também um lugar que falta muitas estruturas, né? Então, sendo um lugar longe do centro, a gente sabe, né? Que em São Paulo, tudo é valorizado ao centro. Já se diz, né? O centro é o centro. então, por bairros distantes dele, tudo vai dificultar, do centro, tudo vai dificultar, tudo vai ser mais difícil. E quando a gente coloca favelas, né? Que são distantes ao centro, também a gente consegue colocar aí que é ainda mais difícil os acessos e o direito à cidade, né? Sendo assim, a gente deve compreender sobre esses territórios, o que que ele tem, o que que falta, o que que tem que ser construído, o que que a gente pode construir, né? Nesse espaço. E linkando isso com o afroempreendedorismo, a gente entende, por exemplo, em Perú, né? A maioria da população aqui é a população preta, assim como em todo o Brasil, a gente é mais de 57%, e principalmente nas favelas, porque, né? A desigualdade presente com racismo estrutural, né? Sempre nos colocam à margem. Então, compreender que o meu público está dentro da periferia foi o primeiro ponto, assim, de enxergar, opa, a gente consegue fazer algo aqui. Hoje a gente tem também um grande público haitiano aqui em Perú, né? Então, não tenho contato muito deles, já desenvolvi uma coleção em parceria com eles, né? Com o Estampa da Bandeira. Então, compreender esse local, a periferia, né? Me fez compreender e acreditar que eu poderia trabalhar aqui, né? Poderia gerar renda sem precisar sair daqui, né? O porquê? Todo mundo perguntava, por que você vai abrir uma loja em Perú? Você falou, você tem que abrir uma loja no centro. Eu falava, não, não quero abrir uma loja no centro, né? Porque, não só pelo sentido que é muito mais caro, né? Porque eu acho que isso é um desafio imenso pra mim, mas, assim, por acreditar naquilo que eu estava defendendo, né? Que até a minha tese da minha pós-graduação, que é gerar renda no seu território. Então, compreender isso, né? Eu vi que eu ia ter que ter um processo aí de reeducação com a população aqui do território e fazer eles acreditar o porquê que eles devem comprar da Afroperifa, né? Por que que eles têm que comprar da Afroperifa? E aí vem toda essa questão, esse trabalho de marketing, esse trabalho que eu sempre realizo nas redes sociais de estar sempre apresentando, né? Como que é esse universo da Afroperifa, fazer as pessoas compreenderem que nós não somos uma grande empresa, a gente é uma empresa, né? Vamos dizer assim, sustentável, artesanal, porque tudo é feito pelas mãos, a gente não tem grandes máquinas, não produz em grandes escalas, né? Compreender a importância de ter negócios desse tipo aqui dentro de Peruso, por que que a gente pode, através da Afroperifa estimular outras pessoas a empreenderem, porque isso é importante? Então, pra mim foi, e sempre foi, né? Está sendo um processo de reeducação, de ensinar a galera, falar, pô, né? É legal você comprar de marcas grandes, bacana, não estou desmerecendo as marcas grandes, né? Não estou desmerecendo, mas também fazer acreditar que a gente também pode ter uma qualidade muito boa, um produto bem bacana, e acreditar nisso, né? Da gente se juntar mesmo e conseguir, alavancar mais projetos, assim como a Afroperifa, desses territórios periféricos, dentro das favelas. Bacana, bacana, né? É uma via de mão dupla, né? Você não só produz, você produz, educa, né? É várias, quando você adquire um produto, você não está só adquirindo uma camiseta, um shot, uma peça, né? É todo um conceito, é toda uma história vinculada à educação, né? A equidade, a questão afetiva, né? Com aquela peça, né? A gente vem batendo bem nessa tecla também, né? A forma de consumir, esse consumo mais consciente, né? Que proporciona a gente a ter um olhar, esse olhar afetivo para nós, enquanto seres produtores, enquanto seres ali que estão tentando equilibrar essa balança, né? Eu acho que o que a gente precisa mesmo é desse equilíbrio, né? Dentro da cadeia da moda, né? Não só da cadeia da moda, mas principalmente na cadeia da moda, que é uma das indústrias que mais polui também, né? A gente sempre lembra isso aqui, né? Não pensar mais nesse fast fashion, né? Essa coisa descartável, mas você ter uma peça mais afetiva, né? Porque quantas mãos se passaram por ali, né? Isso é muito bacana. Vou dar um alô aqui para o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, muito obrigado por estar nessa tarde aí de quarta-feira com a gente, com esse convidado especial. Vou pedir para o pessoal que chegou agora e ainda não compartilhou, para compartilhar a nossa live. É muito importante a gente conseguir aí alcançar mais pessoas, esse bate-papo. A gente já tem interação aqui do Milton. Não sei se você consegue acompanhar. Estou vendo aqui também. Legal. O Milton está pontuando aqui a dificuldade do povo preto periférico. Entender o seu poder vem da falta de conhecimento. Os governantes aparecem com a ferida aberta, ou seja, em vão. Lá no miolo da periferia, injeta-se o veneno, cheio de projetos ilusórios. Eu sou empreendedor, sou preto, já saí em revista, dentro do meu ramo. eu consegui. De muitas vezes, a gente é visto na dor, não no amor. É isso mesmo. É esse caminho, né? E a proposta daqui, Milton, é a gente tentar analisar esse caminho, né? Para que ele não seja tão dificultoso, né? A gente tem que agora entender o processo de gerar oportunidade, que é isso que nos faltou, né? Oportunidade. Que capacidade a gente tem? A gente é um povo tão resistente, né? O que a gente vem enfrentando não é fácil. E nesse cenário atual, para encontrar caminhos, desdobramentos, a gente está vencendo muitas coisas, né? Isso é muito legal. Aqui a gente tem Marília participando. Boa tarde, tudo bom? Legal você ir aqui com a gente. Boa tarde. Um salve da Ednusa. Legal, Ednusa Ribeiro. Boa tarde, tudo bom? E aqui o Milton coloca MMQ, acho que é Zona Norte de São Paulo, empreendedores da comunidade. Isso é muito bacana. Isso. Essas possibilidades também da gente fazer essa troca, né? Esse network nosso, trocar informações, isso fortalece muito, né? O pequeno empreendedor, né? Exatamente. O processo. Essa troca de conhecimentos, porque a gente tem nesse mundo do afroempreendedorismo, ainda bem, é muito lindo o que a gente vê que o nosso povo está fazendo, né? Os nossos irmãos que estão empreendendo. Então, vai desde a moda, a moda, a estética, a alimentação, né? Isso é muito bacana. Então, a gente vê que é um nicho que está crescendo, né? E é aquilo que o Milton, nosso amigo, coloca, né? O Estado, ele não coloca assim como uma resposta, ele não tem essa visão, né? Então, é aquilo, é na dor, né? É nós, de nós para nós. Então, por isso que eu acredito nessa política de nós para nós. A gente deve fazer isso para a gente, porque se o Estado não está nem aí para a gente, né? Então, a gente tem que unir forças entre nós e lutar, assim como os nossos ancestrais sempre fizeram. Acho que essa é a energia que a gente deve manter nos nossos negócios. legal, legal. Falando, falando, entrando um pouquinho no tema da nossa live, gostaria que você respondesse para a gente aqui uma pergunta que é desafiadora para o momento que a gente está vivendo. Quais são os desafios da cadeia Teixo no enfrentamento da pandemia do Covid-19? Sim, é uma pergunta que eu me fiz, assim, desde o início da pandemia, né? Uma vez que, em março, eu já estava com tudo pronto para inaugurar o novo espaço, estava com coleção pronta, com tudo pronto, veio a pandemia. Assim como todo mundo, foi bem difícil, foi bem difícil compreender isso, porque eu tinha, antigamente, eu tinha dupla jornada, então, 2019 foi o primeiro ano que eu sobrevivi da marca, então, uma vez que não tinha investimento de nada, então, era tudo da marca, né? Tudo que saía da marca sustentava eu e minha família e também a marca, nesse fluxo de caixa, então, para mim, foi um desafio porque eu precisava e estava acreditando em fazer a Afroperifa dar certo, porque teria que ser agora, né? A minha sobrevivência, a minha ideia de negócio tinha que alavancar. só que isso não aconteceu no início da pandemia, né? Porque, logo tudo, o setor comercial fechou, as pessoas priorizaram a alimentação, isso é óbvio, né? Então, o setor texto ficou meio que de lado, fechado ali, as grandes empresas tiveram percas, mas nada se compara a nós, microempreendedores, que não tivemos renda, mas aí foi um jeito de pensar, da gente se reinventar. Eu sempre falo, né? Que o povo preto, ele sempre se reinventa, a gente sempre se reinventa. A gente tem que criar, eu digo o povo preto e o povo periférico, né? A gente tem que criar, né? Tudo ali para a sobrevivência, então, a gente está sempre se reinventando em algo. E ali foi algo que eu enxerguei, né? Uma pandemia que ninguém esperava, que ninguém conseguia lutar contra ela, o que a gente vai fazer, né? Vamos se reinventar, mas como vamos se reinventar? Então, foi em maio, né? Que eu fiz a parceria com a Dalva e falei, eu pensei assim, olha, eu vou fazer essas vendas por WhatsApp, vamos ver o que vai dar. E eu já estava a coleção pronta, mas eu não conseguia postar, porque quando me dava aquela vontade de postar, eu via as mortes na televisão e falava, não, não dá, não dá. Então, eu fiquei ali em stand-by, mas depois que eu fiz essa parceria com a costureira Dalva, a gente conseguiu lançar a coleção de inverno, que foi muito importante esse ano para a Afroperífano, foi onde eu enxerguei, desde maio, que eu enxerguei um mercado potente que a gente conseguiu construir de nós para nós. Então, reinventando nesse modo, é aí que eu insisti em fazer as pessoas acreditar que elas poderiam salvar os afroempreendedores consumindo de nós para nós. Era um momento delicado que a gente só podia se gastar com alimentação e o bobo que entrava, eu sabia que as pessoas não iam, para que elas vão querer roupas, né, se elas estão em casa. Mas a galera foi aderindo, né, a coleção ficou muito bem desenhada, a galera curtiu, mas ainda tinha, me afetava algo, a questão do, do, da matéria-prima, o tecido. É, infelizmente, o tecido vem das grandes empresas, né, do setor superior, do setor superior, então, do circuito superior, então, é, tinha um tempo para fazer a encomenda, entrega, então, tudo atrasava, então, era aquele contato com o cliente mais humanitário possível de fazer eles compreender, olha, eu consigo entregar o seu produto, mas eu vou precisar de um prazo para isso, né, eu sei que você está querendo o produto agora, mas eu vou precisar de um prazo médio aí, porque o produto vai chegar, então, a gente vai ter que manusear esse produto, fechar a peça, costurar, estampar, e como que a gente ia fazer essa entrega, então, fiz uma parceria também com o meu primo, que ele é motoboy, para fazer essa entrega segura na casa das pessoas, então, foi tudo um modo, um jeito de se reinventar, né, infelizmente, a gente ainda está com a pandemia, os números estão ainda, os números continuam alto, a indústria trecho está passando por uma grande, assim, como que eu posso dizer, escassez de produtos, de tecidos, né, não há tecidos, aqui em São Paulo, por exemplo, né, tudo que está tendo, né, no Bom Retiro, são, assim, coisas que eu já estava vendo no começo do ano, não tem novidade, então, a pandemia, assim, está sendo um desafio, que tivemos que produzir, né, num, assim, num ano pandêmico, que ninguém nunca passou por isso, foi novo para todo mundo, né, então, foi um grande desafio para mim, e quando eu vi que eu conseguia, que eu consegui trazer a Afroperife, fazer as pessoas comprarem, acreditar e salvar esse negócio, eu falei, não, eu não vou parar, então, eu comecei a fazer os stories, mostrar para as pessoas que era possível, né, estimular a população a comprar dos pequenos empreendedores, comprem dos pequenos, comprem dos pretos, né, porque a gente está precisando dessa ajuda, não só pela sobrevivência da marca, mas a sobrevivência mesmo, né, das necessidades nossas. Legal, muito legal, ainda bem que você teve esse insight bem rápido, né, porque a gente viveu aquele período, abril, março e abril, meio estatatônico, assim, meu Deus, para onde a gente vai, medo de tudo, né, porque ali era a nossa saúde que estava em risco, né, e a saúde dos nossos familiares. E aí, de você pensar rápido e redesenhar isso, fez com que você encontrasse esse caminho do meio, né, e até aí, um lado positivo da pandemia, é que levou muito mais pessoas a acessar o mundo virtual, né, a enxergar coisas que não estavam enxergando, né, isso, isso, é assim, ter o seu lado positivo, mas, e o seu lado negativo, né, lógico, o lado negativo a gente não, nem vai discutir aqui, a gente está falando de vidas sem fadas, né, é, mas assim, a gente precisa manter o nosso povo saudável, é, comendo, né, a gente precisa trabalhar justamente para sobreviver, porque se a gente não trabalhar, ou vai morrer de covid, ou vai morrer de fome, né, não tem opção assim, fica em casa que é legal, não, a gente não tem o que comer, a gente está falando disso, que tem pessoas que não tem água, né, não tem comida, né, perdeu toda a renda, né, então, como a gente se reinventa dentro desse cenário caótico, né, de uma pandemia aí sem precedentes, isso, isso é muito bacana ouvir de você, assim, esse redesenho, né, para não deixar aí a peteca cair, porque é planos, é ações, é pessoas envolvidas, né, é geração de renda, não é só você, outras pessoas devem estar dependendo de você, né, isso, isso é, é, é uma cadeia, e infelizmente a cadeia teixo é isso, né, ela é gigante, né, é vários setores dentro da cadeia, e quando a gente precisa aqui do, da peça pronta, a gente tem que pensar que o tecido tem que ser batido, mas antes do tecido a fibra tem que entrar, né, então aí a gente está falando de fibras naturais, fibras artificiais e fibras sintéticas, né, e isso separa a indústria, então seu recurso fica escasso ali de matéria-prima, né, e é difícil, porque é um dos setores que ainda está engrenando a vontade, está, né, a indústria, a indústria teixo, né, e tem vários desafios, né, para a gente, para a gente vencer aí dentro da pandemia. Falando aqui com o pessoal que está nos assistindo, legal aqui, a Ginusa fez um comentário aqui bem bacana, pensando nesse momento de crise, fale um pouco das ações criativas possíveis, possíveis que você tem feito para a manutenção do seu negócio, legal, a gente vai pontuar isso também, muito legal, e aqui ela pede, manda um salve para as empreendedoras do coletivo Meninas Marie, um salve aí meninas, força na caminhada, a gente está junto nessa luta aí, para fortalecer os nossos negócios, porque nós somos pessoas de negócio, né, legal, legal, quais fatores bloqueios? Ah, tá, então vamos responder, William, a pergunta dela, depois da pergunta dela, acho que é legal a gente trazer um pouquinho da sua apresentação, tá, pensando neste momento de crise, fale um pouco das ações criativas possíveis que você tem feito para a manutenção do seu negócio, e ela não para por aqui, aí, quais fatores bloquearam sua criatividade? Teve esses fatores, esse bloqueio? Bom, vamos lá, deixa eu só a pergunta novamente, pensando nesse momento de crise, fale um pouco das ações criativas possíveis que você tem feito para a manutenção do seu negócio, eu acho que a ação criativa, assim, positiva, foi acreditarmos nesse grupo de pessoas que já trabalhavam com moda dentro da quebrada, então, foi algo que eu fiz uma conversa com essa galera, e falei que estava pedindo socorro, principalmente, eu sempre vou citar a dona Dalva, porque sem ela, hoje não tem afroperífera, né, sem as mãos dela, mulher preta, mulher nordestina, mulher de muita garra, não existiria afroperífera, então, no momento que eu tive a ideia de reunir essa galera para a gente produzir, ela estava fazendo muitas máscaras para sobreviver, né, porque ela parou toda a produção dela, então, quando um cliente me chamou e falou assim, olha, Will, eu nunca, eu sempre tive um sonho de ter uma peça da afroperífera, que é o conjunto de moletom, que é uma das peças que mais, que alavancou a afroperífera, que as pessoas começaram a conhecer, foi o conjunto de moletom, e aí ele falou o seguinte, olha, eu nunca, nunca tive um, esse conjunto, né, porque eu não trabalho, mas eu consegui o auxílio emergencial, eu fiz uma compra aqui em casa, e consegui sobrar uma renda, eu consigo comprar? Aí eu falei, olha, eu falei, meu Deus, e agora? Meu zumbi dos palmares, eu não tenho matéria-prima, como que eu vou vender uma coisa que eu não tenho? E depois que ele chamou, ele falou, olha, minha mãe também quer, meu tio também quer, e ele foi indicando para a família inteira, eu falei, não, eu consigo, liguei nas indústrias, né, eles estavam naquela questão de encomendar, e marcavam um ponto de encontro para ir pegar, porque, porque não estava nada aberto, né, e aí eu conversei com a dona Dalva, ela falou, olha, sobrou um moletom, a gente consegue sim produzir, então, essa é a hora, nisso que eu coloquei, ativei as redes sociais, eu acho que essa questão da rede social foi muito importante, sabe, não deixar a rede social morrer, porque estava todo mundo em casa, né, a gente sabe que nem todo mundo tem internet, né, não é um acesso para todos ainda, né, mas a galera que estava conectada, estava conseguindo ver a afroperífama, então, eu comecei a criar, eu falei, não, vamos criar, vamos mostrar que a gente está criando, né, e mostrava, tipo, é eu, mas outra pessoa, não tinha aglomeração, né, então, era muito importante mostrar essa questão da saúde, e a galera achou bacana, falou, olha, vocês estão produzindo, então, eu vou querer também, e a galera, com auxílio emergencial, começou a fazer as compras com auxílio emergencial, porque compravam a alimentação, sobrava um pouco, e queria, né, se sentir bem, queria comprar uma roupa, né, também, a gente, também tem que pensar nisso, no sentido, assim, eu também posso, já que sobrou, né, eu vou, eu consigo agora comprar o tão esperado moletom, então, a gente teve, é, muito fedido, e através disso, né, eu fui ativando as pessoas, ativei o Gleison, que é um grande amigo meu, que também divide o espaço comigo, ele tem uma marca chamada Andrarte, ele trabalha com silk, então, ele que foi fazendo minha logomarca, em cima desse tecido, né, falei com a Caroline Brandão, que é uma grande irmã minha, ela é fotógrafa, então, a gente fotografou essas peças, e foi gerando a questão, né, do, do marketing do produto, né, então, a gente foi soltando nas redes, né, a galera foi vendo que a gente estava produzindo, que a gente não estava parado, e começou a pedir, então, essa rede, né, a minha, a, essa ideia da criativa e positiva, foi criar essa rede, desses afroempreendedores que estavam aqui, parados, né, e falar assim, galera, se vocês encomendarem, a gente vai fazer, então, quando a galera viu que fazia mesmo, a gente começou a produzir. Então, e ela também pergunta sobre quais fatores bloquearam a minha criatividade, foi o fator, igual eu falei, quando eu tinha aquela vontade de fazer alguma coisa, eu via os números, eu falava, não, eu não vou fazer, eu não estou acreditando que está acontecendo isso, essas pessoas estão morrendo, eu tive morte muito próxima de mim, de uma pessoa muito, então, isso meio que me bloqueou, assim, de eu não querer falar, não, eu não sei quando eu vou produzir para a afroperífera, eu não sei, então, eu sentava para ter inspiração e desenhar alguma coisa, eu não conseguia, né, então, essa questão, né, das mortes, da pandemia, me bloquearam, assim, por completo, foi bem difícil, assim, para mim, depois, levantar e enxergar, e falar, não, vamos fazer, foi um processo. também é bom pontuar esse processo que os empreendedores passam, né, esse autoconhecimento, né, entender o mercado, né, o respiro, né, muito importante para você dar o passo seguinte, né, e é uma situação, assim, que nunca a gente imaginou, né, quer dizer, a gente tem aí, nós estamos finalizando um ano, mas sabendo que não vai ser um início de ano muito fácil, né, a gente tem aí a expectativa da vacina, para que todos saia, saímos bem, em saúde, né, bem, não só a saúde física, mas a saúde mental também, né, o que a gente encontra muito hoje afetou muito a saúde mental nossa, né, então esse autoconhecimento também aí é muito importante para os empreendedores, né, encontrar essa acolhida, né, esse pega na mão, talvez a rede que você criou, né, e que estava inserido, talvez foi o estalo para dar o respiro e continuar, né. Com certeza. Eu acho que agora a gente poderia trazer a sua apresentação, é a coleção que você está trabalhando agora, né, fala um pouco dela para a gente e apresenta ela para a gente. Bom, desde o início, assim, da afroperífera, eu sempre sonhava em produzir conjuntos, porque eu via muito isso nos bailes blacks, que eu frequentava bastante, né, na roda de samba, no carnaval, eu via muito a galera, né, as mulheres negras com os blacks, power gigante, tranças, e com aqueles conjuntos top, saia lápis, eu falava, meu, como eu queria isso na afroperífera, ia ser muito, assim, algo muito, muito bacana. E aí foi em setembro, que eu sentei junto com a Dalva e falei, Dalva, eu queria, né, trazer um desenho, e também falando nessa questão de criar uma equipe com as pessoas do bairro, foi muito importante, porque, assim, a afroperífera, né, ainda é um pequeno negócio, eu não tenho funcionários, assim, como que eu posso dizer, formais, né, o meu colaborador, o Gabriel, ele faz as entregas, né, então ele recebe pelas entregas, e tudo mais, mas eu tenho a KK, que ela também é formada em design de moda, e ela falou que ela nunca teve, ninguém nunca deu uma oportunidade pra ela, então ela veio até o espaço da afroperífera e falou assim, olha, Will, eu sei que você não pode me pagar agora, mas, assim, a gente poderia criar uma parceria, eu poderia desenhar as roupas com você, e aí, como parceria, você poderia soltar algumas peças pra mim, e tudo mais, eu falei, não, ok, vamos, então a KK, ela desenhou essa coleção comigo, ela tem um conhecimento muito grande, né, nos desenhos, pra apresentar isso muito bem pra costureira, pra ela compreender o que a gente queria, então ela desenhou toda a coleção, né, então, fui lá com a dona Dalva, eu falei, e aí, vai dar pra fazer, estudando os tecidos que a gente ia usar, e surgiu a coleção Afrocores, né, e a Afrocores foi uma coleção, assim, a última que a gente trabalhou agora, em 2020, né, eu gosto de dar spoiler, eu também sou muito ansioso, vai vir algo muito bacana, dia 20 agora, de dezembro, e vai ser uma ideia que surgiu assim, e eu acreditei que ia dar certo, do nosso colaborador Gabriel, ele fazendo as entregas, ele começou a desenhar no trem, e criou duas estampas, assim, incríveis, pra Afroperífero, e eu falei, olha o Will que eu criei, o que você acha da gente apresentar isso, e tal, eu falei, ah, bacana, aí conversei com outro amigo meu, o Alan, que é designer também, aqui de Perus, pra você ver que a rede de Perus é muito grande, e tem pessoas, assim, de superpotência, assim, como todo outro espaço, outro território, né, basta a gente acreditar, e aí, o designer do Alan, ele melhorou a estampa, deixou bem bacana, e a gente vai fazer algo, assim, do dia 20, mas pra isso, vocês precisam acompanhar o nosso Instagram, lá, arroba Afroperífero, and the line, vocês vão ficar por dentro do que é isso, enfim. Eu acabei de colocar aqui, nos comentários, e aqui a gente, o seu bannerzinho, passando também, com toda a informação da sua rede, pra quem quiser aí, encontrar essa coleção, que você já tá trabalhando nela, e sabendo que o dia 20 tem propostas novas aí, né, pra esse fechamento aí, muito legal. Veja o dia 20 ao ano, né, com muita resistência, e acreditar que juntos, em 2021, a gente vai vencer. Isso, exatamente. Pessoal, queria pontuar aqui, antes do Willian trazer a sua apresentação, que ele vai estar colocando aqui pra gente, a oportunidade é que a Desampa tá com o edital aberto, né? Então, a gente tá aí ampliando a rede TEIA, então, tem três editais abertos, é muito importante você estar acessando pra ver. Então, é pro TEIA Vila Curuçá, na Zona Leste, pro TEIA Perus, onde o Willian tá, muito bacana, fiquei feliz com essa, esse novo espaço, e pro TEIA Vila Nova Cachoeirinha. Então, aqui, eu deixei aqui nos comentários, o link pra acessar esses editais. Os editais vão estar abertos até dia 20 de dezembro. e é de extrema importância que a nossa rede, né? As comunidades se apropriem disso, né? Pra fazer a gestão desses espaços aí, que nesses espaços a gente tá fomentando, é um espaço compartilhado de fomento, de capacitação do empreendedor, da periferia, dos afroempreendedores, né? Pra gente conseguir aí, fazer diversas oportunidades e projetos aí, tá bom, pessoal? Então, vocês vão estar encontrando aí no comentário, todas as informações desse edital. Vamos lá, Willian, pra sua apresentação? Então, eu apresento aqui, eu vou falando sobre a coleção, tudo bem? Tá ótimo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Sim, já tá aqui, ó. Certo. Então, a coleção afro-cores foi algo que eu busquei inspiração em cores fortes, que faziam com que a nossa pele preta se destacasse, né? São, eram cores que iam exaltar ainda mais a nossa pele preta. E também, a grande proposta que eu achei bacana e eu consegui fazer é trazer o público plus size pra afro-perifa. Porque a gente sabe que nem todas as marcas trabalham isso, e a gente sabe que, às vezes, nem é porque a gente quer, mas é por conta da dificuldade de encontrar profissionais que consigam projetar para o público plus size, né? Então, a dona Dalva, ela nunca tinha projetado para o público plus size, mas como ela era uma grande costureira, eu fiquei no pé dela, ela falou, vamos fazer, vamos fazer. Então, a gente hoje consegue fazer desde o BB para todos os tamanhos personalizados. Isso foi também uma sacada muito boa para a afro-perifa. Então, essa coleção, né? Aquela ideia que eu falei do top, da saia, lápis. Sim. Esse foi num espaço que a gente tem também uma parceria, que é o Afropolitano. É um shopping de afro-empreendedores de todo o Brasil. Além de a gente ter o suporte de vendas, a gente tem também esse suporte de estúdio. Essas fotos é do Danilo, um fotógrafo muito incrível também, da região de Pirituba. Essas modelos maravilhosas também são aqui do território, Freguesia, Jaraguá, Jona Leste. Então, foi uma ponte, assim, bem bacana. Como vocês podem ver, as cores, né, traz essa... E exalta a nossa pele. Então, foi algo, assim, que eu falei, nossa, olha como a afro-perifa está incrível, Luiz. Então, também trazer essa questão política, né? Que não existe um corpo padrão, né? Existem vários corpos. E esses corpos têm que ser mostrados, né? Esses corpos existem. Então, a gente deve aderir. Então, foi bem... Foi bem bacana lançar a coleção Afro-Cores. A coleção que está ativa na afro-perifa. Se vocês quiserem aderir, é só entrar no nosso Instagram, que você é direcionado diretamente para o WhatsApp, onde a gente conclui a compra. Ah, legal, legal. Então, via Instagram, a gente tem acesso a todas as informações para compra, né? Exatamente. Vem tudo, literaliza no Instagram. E também essa plataforma, né? Do marketing digital ficou bem bacana no sentido dos aplicativos Instagram e o WhatsApp Business. Eu acho que todo afro-empreendedor devem aprender a mexer com o WhatsApp Business, porque ele é muito importante. Ele consegue colocar etiqueta nos clientes. Você consegue saber o que é pedido novo, o que é pedido pendente, o que é pedido finalizado. Então, vale muito a pena vocês conhecerem o WhatsApp Business, porque a galera está conectada e a gente consegue vender pelas redes sociais. Isso é muito importante. Sim, sim. Fazer o empoderamento dessas tecnologias, né? Se apropriar dessas tecnologias, né? Porque elas vão dar base para a gente não entrar naquele ciclo que não consegue inovar, né? Achar que não tem saída, não tem jeito e acabar aí perdendo as ideias de negócios tão boas, né? Isso é bem bacana. Muito bom aí, pessoal. Vou colocar aqui o seu banhezinho para passar de novo, o seu WhatsApp, Instagram, o site, todas as informações dessa coleção e de uma nova coleção que aí, ó, vai estourar semana que vem aí, ó. Informação quente, né, Wynne? Sim, sim. De primeira. A galera não sabia, né? Mas é bacana a gente estar aqui já nesse espaço. Então, semana que vem, dia 20, a gente vai ter... Acompanhe a gente, vocês vão... Está bem bacana. Muito bacana. A gente tem uma participação aqui da Marília Vieira com uma pergunta. Pensando no crescimento da marca, você irá atuar somente dentro do território periférico ou pensa em atuar fora? E usar a marca para trazer a sociedade para dentro da periferia? Nossa, que pergunta importante, Marília. Gratidão pela participação. Eu pretendo, sim, sair, assim, com a marca, né? A gente conseguir levar ela fora de Perus, mas não perdendo essa essência, né? Continuando aqui em Perus. Então, ideias futuras de, talvez, também ter um espaço da Afroperifa de ter uma startup, de ajudar outros afroempreendedores com a visibilidade que a Afroperifa tem, para que outros afroempreendedores consigam, né, também esse espaço. Porque eu acho isso muito importante. Tudo que a gente aprende, a gente não deve guardar para nós mesmos. O aprendizado, ele tem que ser compartilhado, né? Essa é a riqueza do aprendizado. Então, eu procuro, sim, ir para fora de territórios periféricos. Eu quero ver a Afroperifa no mundo inteiro, né? E sabendo que ela saiu de Perus e também está em Perus, né? Então, acho que essa projeção futura que eu vejo para a Afroperifa. Muito bacana. Will, a gente já está chegando nos finalmentes, daí eu vou fazer uma última pergunta, mas aqui também tem uma contribuição da... de Nusa. Aqui, ó. O que te inspira? Antes da minha última pergunta, tem essa aqui, ó. O que te inspira? Hum, o que me inspira? Olha, tudo que foi conferido até hoje, o que sempre me inspirou foi o movimento hip-hop, que é um movimento presente aqui dentro da Quebrada. A gente tem a Casa do Hip-Hop. Eu dançava antes, eu sempre curti o rap nacional, o rap internacional, sempre gostei. E, querendo ou não, a moda está presente dentro do rap. Então, hoje, com a questão do empoderamento, nessa sociedade do empoderamento, onde a gente tem muitos MCs que estão fazendo clipes sensacionais, eu posso falar de alguns que eu gosto tanto, Rubim com Sapiência, Tássia Reis, Drica Barbosa. Então, essas pessoas me inspiram demais, porque eu acredito que a música e a moda estão conectados, são movimentos que estão conectados. Então, assim, o movimento hip-hop me inspira muito. Então, muitas das partes que eu estou ali projetando, pode apostar que tem, assim, que eu vim em algum clipe de algum MC, que eu vim em algum filme. Então, o movimento hip-hop me inspira muito. Bacana, bacana. Essa fonte de inspirações aí, né? Que é tão nossa, né? Sim, com certeza. E traduzir, né? Uma tradução, né? O que você ouve, o que você produz enquanto moda. Muito legal. Partindo aqui para a nossa última pergunta, como a gente consegue impactar positivamente o desenvolvimento desses empreendedores a partir e garantir a expansão do seu negócio? Só um minuto. Eu estou em live. Meus irmãos. Depois a gente continua, tá bom? Isso eu vou mostrar aqui. Essa aqui também, ó. A Letícia, ela é incrível, minha priminha. Tudo bom, né? Tá sempre bem no meu coleção. E tá começando a fazer de uma outra parte. Tudo bem. E é legal que eu acompanho as suas redes. Você sempre faz uma produção com eles, né? Teve uma produção incrível com as crianças. Muito bacana isso, né? Eles poderem, desde cedo, já enxergar e ter noção do seu negócio, né? Sim, acreditar nas crianças foi muito importante, né? Porque eu acho que o empoderamento, desde começando de Berço, a gente consegue enfrentar esse racismo estrutural e institucional muito, assim, como que eu possa dizer? A gente consegue enfrentar, né? Com mais armas, assim, de conhecimento. Sim, legal. Então, voltando para a nossa pergunta e finalizando, vou repetir ela aqui. Repete, por favor. Como você acha que podemos impactar positivamente o desenvolvimento dos empreendedores e garantir a expansão do seu negócio? Olha, eu acredito que deve existir dentro das quebradas, né? Startups que ajudam, que ajudam esses negócios e atirar essa ideia do papel. Porque eu consegui mesmo enxergar que a Afroperifa ia se tornar mesmo uma empresa, ia se tornar uma marca, depois que eu entrei no Empreendiaí e tive todo esse conceito do que é o empreendedorismo. E, assim, o Empreendiaí com aquela questão da linguagem mais de nós para nós, né? Eu não ia lá no curso entender, assim, tipo, o que ele está falando. Não, era uma linguagem mais simplificada que fazia a gente compreender real o que é esse mundo do empreendedorismo. Porque, muitas das vezes, quando a gente vai procurar empreendedorismo, é sempre uma pessoa, né, que já teve todo o sucesso da vida e ele compartilha de um modo que a gente fala ué, mano, mas como que eu vou fazer isso? Nossa, onde eu estou? Onde ele estava quando eu estou agora? Então, acreditar que existe mais startups, eu fico muito feliz que vai ter aqui em Perus, porque eu acredito que, enxergando, eu fiz um mapeamento aqui em Perus, eu consigo, né, também, dentro da pesquisa acadêmica, eu consigo comprovar que existe muitas pessoas que estão com empreendedorismo, que estão, que têm ideia de empreender e que não conseguem tirar a ideia do papel, não só por questões financeiras, porque a gente sabe que esse é o ponto-chave. Mas vamos colocar aí, eu tenho uma quantia guardada, e eu vou investir, como que eu vou investir isso? Eu não sei. Então, tendo esse conhecimento de investimento, de economia, de pro-negócio, eu acho que a gente consegue movimentar ainda mais esses negócios periféricos, né, criar esse ecossistema do afroempreendedorismo muito forte dentro das quebradas de São Paulo, Brasil e do mundo. Legal, legal. Pessoal, a gente está chegando aqui nos nossos momentos finais, desde já eu gostaria de agradecer o pessoal que esteve com a gente, isso é muito bacana, viu? Fortalece muito aqui o nosso trabalho de entender e ser ponte, né? O TEIA traz muito isso, né? Essa ideia compartilhada, colaborativa, um espaço aberto, né? Eu acho que são caminhos aí que vai dar a possibilidade de acolher esses negócios, acolher esses empreendedores e fortalecer essa cadeia, né? Tão importante em momentos assim que estamos vivendo de crise, né? Crise não só financeira, mas uma crise de saúde, né? sanitária, né? E fortalecer essa rede nossa aqui, através dessa atividade online, através de atividades que futuramente teremos nos espaços físicos do programa TEIA, é muito importante, né? Para a gente avançar e avançar no coletivo. Então, desde já, eu agradeço todo mundo e principalmente você, Will, que esteve com a gente trazendo essa potência aí do Afroperifa. Eu fico muito feliz, viu? Com a sua participação. Eu que agradeço, Renato, o convite de todos vocês. Muito incrível, né? Você sempre falou que a gente sempre está em conexões, então acredito nisso. Essa conectividade é muito importante, porque uma vez a gente estava ali falando de tecidos, hoje a gente está falando de negócios, né? São duas pessoas pretas, pessoas periféricas, e a gente está falando de negócio, uma vez que o sistema fala que esse mundo não é para a gente, a gente está aqui falando que é sim, que a gente pode construir o nosso protagonismo do jeito que a gente quiser e fazer os nossos irmãos acreditar que isso é possível. Queria só pedir licença, um minutinho só para encerrar mostrando a coleção das crianças, que como você falou, também é uma coleção assim, que é o meu xodó. Sim. Essas crianças são incríveis. Então, vou só compartilhar. A Tânia, pode pôr aí, que a gente passa aqui. Que foi assim, uma coleção que eu tenho um amor por ela, porque essas crianças mostraram assim, nunca foi tão fácil fotografar que crianças, e eles com essa autoestima, assim, eu falei, uau, gente, que incrível, né? Isso é muito importante, desde ver se a gente já construiu isso com as nossas crianças pretas, né? Só que eles são lindos, belos, e construir esse empoderamento. Então, usei a moda para isso, acho que bem que deu super certo e que a gente possa estar construindo isso ano a ano e fazer com que a galera acredite na afroperícia e em outros negócios periféricos, outros afroempreendimentos. Nossa, muito linda, muito linda mesmo essa coleção. Xodózinho, né? Legal que eles vêm, né, em vocês, nos adultos e também neles, né? Um olhar para eles, né? Muito bacana. Que, ó, mais uma vez, parabenizando aí pelo seu trabalho, a Denise Santana, obrigada por vocês e tudo muito legal. Pessoal, deixei aqui também no chat o nosso link de avaliação desse bate-papo é importantíssimo para a gente ter esse feedback de vocês, vocês podem depois entrar e preencher e mandar para a gente, é muito importante, tá? William, muito obrigado por essa tarde. Eu acho que daqui para frente a gente terá outras inúmeras possibilidades e oportunidades para a gente estar batendo esse papo. Eu faço votos que em breve a gente esteja todos juntos, todos bens, com muita saúde, para a gente tocar esse barco, né? Porque inspiração a gente tem, ideia a gente tem, a gente agora está querendo é o dinheiro, né? É isso aí. Precisamos falar sobre dinheiro. É isso aí. Precisamos tirar o dinheiro, né? Muito obrigado, William. Beijão. Tudo de bom para você. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. E sigam a Properifa. Isso mesmo, está aí, ó. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.